Uel Marques Meu coração estava andando, você vem na contramão Uma troca de olhar de um jeito inexplicável Depois daí não consegui mais pensar em nada Só naquele olhar que outrora me encantava De um jeito que eu nunca tinha visto igual Tá no teu olhar Aquele jeito fascinante de me conquistar Tá no teu olhar A química que nem um gênio consegue explicar Tá no teu olhar Aquele jeito fascinante de me conquistar Tá no teu olhar A química que nem um gênio consegue explicar Uel Marques vai encantar você Estou à beira de um segundo pra perder meu coração Estava andando, você vem na contramão Uma troca de olhar de um jeito inexplicável Depois daí não consegui mais pensar em nada Só naquele olhar que outrora me encantava Estava de um jeito que eu nunca tinha visto igual Tá no teu olhar Aquele jeito fascinante de me conquistar Tá no teu olhar Tá no teu olhar A química que nem um gênio consegue explicar Tá no teu olhar A química que nem um gênio consegue explicar Óh, óh, óh Número de um, me conquistar Uh, óh, óh Tchau, tchau.